muito bem, muito bem meu amigo e minha amiga, meu senhor e minha senhora, nós estamos aqui de volta apresentando esta programação maravilhosa, quando são exatamente 22 horas com mais 35 minutos o nosso muito obrigado a todos vocês que estão aí sintonizados conosco, você que está aí assistindo esta live, esta transmissão, desta programação é tempo de fazer missão da igreja Pentecostal chama missionária, que Deus abençoe a todos vocês, fiquem com a gente, nós iremos até o horário que o senhor nos levar nesta noite, aqui falando do amor de Jesus, desde já eu quero agradecer a todos vocês, você que queira ouvir uma palavra de Deus para o seu coração, uma orientação da noite, você que queira deixar o seu nome nome da sua família, para a oração nós estaremos aqui, enfim que nós estaremos aqui orando em seu favor em nome de Jesus Cristo, receba os nossos cumprimentos, são seus irmãos em Cristo aqui pastor Eliseu Dias e pastor Edilton Cândido, na mais perfeita e doce paz do senhor Jesus receba aí queridos, a paz do senhor Jesus ao seu coração Deus já está te abençoando nesta noite maravilhosa a paz do senhor, pastor Edilton Cândido é isso mesmo pastor Edilton Cândido, a paz do senhor a todos, a paz do senhor aos nossos irmãos de outros países, enfim de toda essa nação mundial, quero dizer para você que nós estamos aqui em nome de Jesus nós estamos aqui em nome de Jesus Cristo, para que você venha receber as bênçãos de Deus na sua vida nós estamos aqui nessa noite porque Jesus, o nosso Deus nos permitiu que nós estivéssemos nós estamos aqui para fazer esta programação segunda-feira hoje, quando são 22 horas com mais 36 minutos ovado seja Deus 22 horas aqui é o horário de Mato Grosso do Sul 22 horas com mais 37 minutos é isso mesmo nós estamos aqui vamos aqui desde já deixar o número do nosso WhatsApp para que as pessoas venham mandar as mensagens para nós que venham interagir conosco através do WhatsApp que é o 67 93 10 7 9 8 7 eu quero dizer para vocês que todos vocês que tem mandado mensagem que pedido de orações nós estamos apresentando-os todos nas mãos de Deus os seus pedidos pode ter certeza que Deus sabe de todas as coisas o nosso Deus está no controle de tudo e eu quero dizer que logo mais daqui a pouco iremos fazer novamente aquela corrente gloriosa de oração a maior corrente de oração da face da terra quando todos nós vamos estarmos aí numa só fé unido para que você e a sua família venham receber as bênçãos de Deus aqui nesta noite você que está nos assistindo compartilhe chame as pessoas para assistir essa live porque Deus Ele está no controle é isso mesmo pastor Zéu Dias depois de um final de semana abençoado nós estamos aqui para falar para os nossos irmãos tudo aquilo que aconteceu aqui na nossa igreja pentecostal chama missionária do coronel antonino e enfim o nosso Deus é maravilhoso aqui em Campo Grande um dia maravilhoso chuvoso no domingo e Deus operando tremendamente eu creio que muitos irmãos receberam os milagres de Deus neste final de semana e eu quero desde já deixar o endereço da nossa igreja que a nossa igreja pentecostal chama missionária do coronel antonino a mesma que está localizada aqui na rua nacional na altura do número 100 esquina com avenida norte você o nosso convidado esteja conosco quarta-feira estaremos em nome do Senhor Jesus Cristo aqui numa grande concentração de fé o endereço é muito fácil rua nacional número 100 esquina com avenida norte o nosso whatsapp 67 93 10 7 9 8 7 pastor Jesus muito bem quando são exatamente 22 horas com mais 39 minutos o nosso muito obrigado a todos vocês que estão assistindo esta programação maravilhosa programação é tempo de fazer missão pastor Edilton Cândido já temos pessoas aqui interagindo conosco nesta programação nossa irmã Fran Paixão ela diz assim a paz do Senhor tira uma palavra para mim pastor Edilton Cândido vai tirar aqui uma orientação da noite para o seu coração para a sua vida nossa irmã Fran Paixão pegue aí a sua bíblia para nós meditarmos juntos aqui na santa e bendita palavra de Deus vinte e duas horas e quarenta minutos vinte e duas horas e quarenta minutos muito bem nossa irmã Angela Gama também diz assim pastor tira uma palavra para mim pastor Edilton agora vai tirar uma palavra para a nossa irmã Fran Paixão e em seguida para a nossa irmã Angela Gama que Deus abençoe a todos vocês que estão aí ouvindo esta programação louvado seja Deus é isso mesmo pastor Zé Odias aqui para a nossa irmã Fran Paixão a palavra de Deus está localizada aqui no salmo de número noventa e seis versículo de número de número nove adorai o Senhor na beleza na santidade temei diante dele todos os moradores da terra o Deus diz assim dizei entre as nações o Senhor reina o mundo também se se firmará para que se não abale ele julgará os seus povos com retidão louvado seja Deus minha irmã a palavra de Deus é uma palavra que está dizendo aqui um convite para o povo da terra para louvar a Deus está dizendo adorai ao Senhor na beleza da sua santidade então amados irmãos é isso mesmo minha irmã quando Deus está dizendo para nós louvarmos a ele está dizendo para a senhora louvar a Deus agradecer a Deus porque ele é o Deus que ele diz diz aqui no dez ele diz assim entre as nações do Senhor o Senhor reina nós vamos louvar a Deus e falar a senhora tem que louvar a Deus a palavra de Deus está dizendo louva a Deus e diz que o Senhor é bom e reina a minha irmã é isso mesmo nós temos que levar a palavra de Deus Jesus Cristo está voltando então a palavra de Deus está dizendo olha louva o Senhor diz entre as nações o Senhor reina o mundo também se firmará para que não abale então é isso minha irmã essa palavra temos que levar a senhora tem que levar para o povo dizendo ao Senhor é bom talvez amada irmã a senhora está aqui em um lugar e as pessoas talvez estão reclamando mas a senhora passa a palavra para eles para adorar o Senhor nós temos que adorar o Senhor para que o inimigo venha a ser envergonhado louvar a Deus porque amada irmã de repente temos as dificuldades e nós lembramos nós esquecemos o que Deus tem feito na nossa vida há tempos atrás então é isso mesmo vamos louvar vamos cantar e vamos falar para todos que o nosso Deus reina entre os povos da terra e é isso minha irmã que Deus quer que a senhora faça para ele aqui na face da terra pastor José Odias muito bem pastor Edilton nossa irmã Angela Gama também diz para tirar uma palavra para a meditação dela pastor Edilton Glórias a Deus pastor José Odias aqui vamos ler aqui para a nossa irmã aqui no salmo de 80 e versículo de 1,14 quando diz assim ó Deus dos exércitos volta-te nós te rogamos atende atende-nos atende dos céus e vê e visita esta vinha louvado seja Deus minha irmã eu sei que a senhora está clamando a Deus aqui uma palavra maravilhosa pastor José Odias quando ela diz ó Senhor do céu é uma oração para que Deus venha visitar a vinha a sua casa o seu lar então minha irmã vamos ler o próximo versículo para nós ver o que Deus está para nós abrir mais essa palavra e a verdadeira e a verdadeira que atua desde que plantou e o sarmentro que que fortificaste para ti esta está queimada pelo fogo esta cortada apareceu pela repreensão da tua face louvado seja Deus minha irmã a senhora tem buscado a Deus pedindo para que ele venha é visitar aqui a epígros disse assim o salmista suplica a Deus que livra a sua vinha dos que destrói minha irmã nós hoje hoje nós buscamos a Deus todos os dias porque o inimigo ele vem é sempre querer tomar a vinha a nossa vinha mas a nossa vinha é o nosso ministério abateu o nosso ministério as pessoas vêm falar que nós não somos nada que nós somos fracos que nós não somos merecedores de onde nós estamos mas quem colocou a senhora nessa posição foi Deus Deus é quem colocou Deus é quem exalta então minha irmã não se preocupe eu tenho certeza que a senhora está muito preocupada porque nós que pregamos a palavra de Deus como a senhora que é conhecedora da que segue a palavra de Deus fica muito preocupado com o ministério né pastor seu dias porque o inimigo todos os dias ele vem afrontar as pessoas de Deus vem afrontar aquelas pessoas que estão trabalhando para Deus então minha irmã pode ter certeza que Deus vai visitar o ministério da senhora vai dar livramento e então continue fazendo a obra de Deus porque o nosso Deus lá do céu ele vê a nossa batalha o dia a dia quanto o inimigo tem lutado para roubar aquilo que Deus tem nos dado porque minha irmã a pior coisa é quando tem uma brecha alguma coisa o inimigo então ele já vem querer plantar algo para dizer não vai dar certo cadê o seu Deus por que você está sofrendo por que você está triste hoje então a palavra de Deus diz quando nós estamos tristes nós temos que cantar orar buscar de Deus e Deus nos dá discernimento meu irmão fique tranquilo não se preocupe com o que os outros estão falando é isso mesmo continue pedindo para que Deus venha honrar o seu ministério e agradecendo a ele todos os dias porque Deus ele é o nosso Deus ele é quem exalta o pequeno e então para confundir os grandes não se preocupe com nada minha irmã Deus está no controle de tudo muito bem o relógio marcando 22 horas com 47 minutos pastor Edilto são muitas pessoas nossa irmã Sueli ela diz a paz do Senhor Deus abençoe a irmã Sueli toda a sua família em nome de Jesus nossa irmã Marlene Santos diz assim a paz do Senhor orem por nós missionária Marlene Santos e presbítero Edivan nós estaremos orando por você em um nome de Jesus por este casal abençoado onde quer que vocês estejam sejam abençoados no final desta programação nós estaremos orando em seu favor através desta programação nossa irmã Ellen diz assim pastor estou precisando de uma meditação pastor Edilto já está se preparando ali para tirar uma meditação para nossa irmã Ellen lá de Brasília também para nossa irmã Sueli também de Brasília ela diz assim a paz do Senhor amados tirem uma meditação para o meu coração pastor Edilto vai estar tirando aqui uma meditação para o coração das irmãs ali da cidade de Brasília Distrito Federal a nossa irmã Ellen e a nossa irmã Sueli ali de Brasília pastor Edilto é isso mesmo pastor Edilto diz salmo de número 73 e versículo de número 7 diz assim os olhos deles estão inchados de gordura superabunda as imaginações do seu coração são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão fala arrogantemente minha irmã não se preocupe porque aqui o salmista ele clama a Deus ele suplica a Deus porque pedindo prosperidade porque os inimigos eles querem ter força para vencer e os salmistas estão dizendo Senhor eles estão com os olhos inchados aqui minha irmã hoje o que mais afeta a nossa vida pastor Zeodias é pior do que macumba é inveja então aqui os inimigos invejosos estavam chegando e oprimindo a Davi e ele diz ó Senhor os olhos deles estão inchados eles estão com soberbos eles tratam com violência é desse jeito que o inimigo vem para violentar a nossa alma pastor Zeodias nos atingir talvez tenha hora pastor Zeodias que nós sentimos dores e com certeza minha irmã a senhora não é diferente a senhora deve estar sentindo dores que de repente remédio não cura só oração porque o inimigo ele tenta abater a nossa alma a inveja o ministério e quando as pessoas são muito usadas nas mãos de Deus o inimigo ele não dá conta um secretário do inferno não dá conta ele vem logo um batalhão de anjos malignos para atingir as pessoas e é isso que está acontecendo com a irmã mas fique tranquilo porque Deus é maior minha irmã a bondade de Deus e a misericórdia de Deus ela é infinita as portas do inferno elas serão abaladas todos os dias pode vir batalhão de anjos do inferno que eles serão abatidos pelos anjos celestiais minha irmã que Deus nós vamos orar a Deus para que Deus venha cuidar da sua família e colocar a senhora e a sua família o seu ministério debaixo das asas do onipotente pastor José Odias louvado seja Deus é isso mesmo pastor José Odias é irmã é Sueli que quer a palavra agora pastor José Odias é isso mesmo que está escrito ali é isso vamos aqui é a palavra anterior foi para a nossa irmã Ellen agora vai para a nossa irmã Sueli também lá de Brasília Distrito Federal pastor Edilto louvado seja Deus é isso mesmo pastor José Odias é a palavra para a nossa irmã Sueli uma palavra muito conhecida saiu aqui abri a minha bíblia saiu aqui no salmo de número 91 pastor José Odias eu vou ler aqui uns dois versículos aqui para a nossa irmã quando diz assim o versículo de 7 mil que irão ao teu lado e 10 mil à sua direita mas tu não serás atingido e o 8 diz assim somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios minha irmã aqui é um é a segurança de Deus esse é o salmo da nossa segurança o salmo 91 palavra muito conhecida e eu quero dizer minha irmã essa palavra é tremenda ela é clara quando Deus está dizendo olha ele exalta aqueles que buscam a ele e eu quero também ler aqui o último versículo pastor José Odias aqui deste salmo para a nossa irmã quando diz assim dar-lhe dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação então é isso a nossa Deus ele quer nos salvar além dele nos livrar dos nossos inimigos e ele diz dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação minha irmã isso é glorioso é uma palavra tremenda então não se preocupe quando ele diz mil caireão ao teu lado e dez mil a sua direita mas tu não serás atingido isso ele está fazendo minha irmã na vida da senhora não preocupe com aqueles que estão te perseguindo não se preocupe porque naquela hora que a senhora precisar tenha fé que Deus vai colocar a senhora debaixo das asas no impotente vai esconder pode estar caindo tudo em volta mas nada vai atingir a senhora a família da senhora o seu ministério porque Deus é maior minha irmã em nome do Senhor Jesus recebe essa palavra nessa noite muito bem o relógio marcando vinte e duas horas com cinquenta e três minutos esta é a programação é tempo de fazer missão nosso irmão Wilton Vasconcelos ele diz ele pede orações para o Wilton e Adriana nós estaremos orando no final desta programação que Deus abençoe nosso irmão Wilton em nome de Jesus nossa irmã missionária Laide Guimarães ela diz a paz do Senhor que Deus abençoe nós estaremos também orando aqui pelo nosso irmão Wilton ele fala assim por favor fala algo para nós irmão já prepara pastor Edilton a palavra de Deus para o coração do nosso irmão Wilton Vasconcelos que Deus abençoe e nossa irmã missionária Laide Guimarães por estar nos acompanhando nesta programação nossa irmã Ellen ela diz peço oração por Donata meu filho provavelmente deve ser Donata né é que Deus abençoe nosso irmão Zé Lucas o Palavrinha lembra do Palavrinha pastor Edilton ele diz assim que saudade de vocês hein Deus abençoe nosso irmão Palavrinha está lá em em São Gabriel do Oeste pastor Edilton é uma orientação da noite para nosso irmão Wilton Vasconcelos que está ouvindo esta programação pastor Edilton louvado seja Deus pastor Zéudias é tremendo o que Deus está fazendo aqui nesta noite durante esta programação essa transmissão aqui ao vivo pelo Facebook então pastor Zéudias a Palavra para nossos irmãos ela se encontra aqui no livro de Provérbios capítulo de número 2 versículo de número 21 diz assim porque os retos habitarão a terra e os sinceros permanecerão nela meu irmão louvado seja Deus uma palavra tremenda cheguei a ficar arrepiado com essa palavra aqui pastor Zéudias porque Deus é uma promessa de Deus aqui está dizendo porque os retos habitarão a terra e os sinceros permanecerão nela então meu irmão nós que estamos aí procurando a Deus com retidão com sinceridade não há nada que nos tira dos caminhos do Senhor a terra prometida assim como agora me fez lembrar quando Moisés veio para retirar o povo do Egito Deus ele abre o mar vermelho para aquele povo é dessa forma que ele faz na vida do nosso irmão nesta noite as dificuldades meu amado irmão na posição aqui o Espírito Santo de Deus quando me fala fala para o nosso irmão que na posição que eu coloquei ele homem nenhum tira ele dessa posição porque porque sou eu Deus muitas pessoas podem querer meu amado irmão querer te rebaixar mas Deus está dizendo que ele é quem exalta o homem ele é quem coloca os retos na terra e com sinceridade ele faz com que essas pessoas se permaneçam então continue com sinceridade nos caminhos retos do Senhor e Deus vai honrá-lo irmão cada dia mais e mais ainda tem mais uma os inimigos não vão acreditar na vitória porque Deus ele é tremendo ele diz que os inimigos cairão porque os inimigos aqui aqui vou ver aqui o meu irmão qual que Deus faz mais os ímpios serão arrancados meu irmão os ímpios serão arrancados e serão um dado lugar para os retos e sinceros habitar as terras porque quando Deus prometeu para o povo que daria aquela terra por herança não havia nenhum espaço de um pé mas o que ele fez arrancou aquelas tribos aqueles homens ímpios e colocou aquele povo ali pastor Zeu Dias para ser um povo abençoado e muitas muitas vezes os inimigos querem nos arrancar no lugar que Deus nos colocou mas em nome de Jesus Cristo meu irmão receba nessa noite que o inimigo caiu por terra porque o Deus faz assim ele tira o ímpio aquele que não quer fazer a palavra de Deus que não quer pregar a palavra de Deus ele tira e capacita uma pessoa que as pessoas não acreditam e coloca ali para fazer a palavra de Deus pastor Zeu Dias muito bem pastor Edilto quando são exatamente 22 horas com mais 58 minutos vamos seguindo levando esta programação quero agradecer a nossa irmã Ellen que ela diz assim peço oração por Dona Tan meu filho nossa irmã Sueli ela diz assim pastor eu lhe peço do fundo do meu coração tira uma palavra para a amada irmã Raimunda que eu amo muito amém e também nossa irmã missionária Alaide Guimarães ela também diz eu gostaria muito de ouvir uma palavra então prepare aí a sua bíblia pegue a bíblia para você meditar juntamente conosco aqui nesta noite é a nossa irmã Sueli ela pede uma palavra para a nossa irmã Raimunda que ela ama muito que ela intercede muito por ela então pastor Edilto uma palavra para a nossa irmã Raimunda e em seguida para a nossa irmã missionária Alaide Guimarães ela que congrega ali na nossa sede nacional juntamente com o bispo Josuel de Oliveira Glória a Deus é isso mesmo lavado seja Deus vamos ver aqui o que Deus tem aqui para a nossa irmã Raimunda nesta noite pastor Zé Odias vamos ler aqui em Isaías 37 e versículo de número 30 lavado seja Deus está dizendo assim e isso e isso te será por sinal preste bem atenção nessa palavra uma palavra tremenda olha aqui e isso te será por sinal este ano se comerá o que espontaneamente nascer e no seguinte ano o que o que dai por ceder mas no terceiro ano semeai e cegai e plantai vinhas e comei os frutos dela louvado seja Deus minha irmã aqui a palavra de Deus está dizendo isso te será por sinal este ano comerá o que espontaneamente nascer minha irmã aqui a palavra de Deus está dizendo que fique tranquilo que este ano é hora de pegar aquilo que estiver à sua frente que Deus colocar nas suas mãos mas ele está dizendo a partir do segundo ano irá proceder mas no terceiro semeai plantai vinhas e comei os frutos dela minha irmã é uma promessa de Deus aqui eu vejo isso aqui na nossa vida espiritual pastor Zéudias como nós começamos nós estamos ali com aquela aquilo que nós não temos aquela conhecimento mas Deus vai nos dando e nós vamos comendo a palavra de Deus e vamos crescendo espiritualmente e de repente nós já estamos crescidos fortalecidos é isso que Deus quer fazer na vida da irmã pastor Zéudias e dali pra frente vão começar a plantar plantar semear e aí comer os frutos delas é isso mesmo pastor Zéudias porque Deus é isso que ele faz na nossa vida nós não não estamos aqui na face da terra pra fazer casa para outros habitarem nós não estamos aqui pra plantar vinha para outros colher pastor Zéudias nós estamos aqui para nós usar daquilo que Deus nos deu que nós plantarmos nós colhermos porque Deus é maravilhoso então minha irmã fique tranquilo porque Deus está dizendo olha nesse momento eu vejo sabe o que eu vejo na vida da nossa irmã aqui pastor Zéudias é profundo quando Deus está dizendo olha eu sei que a nossa irmã aqui está passando pelo que eu vejo essa palavra ela está passando por uma fase é agora quando Deus diz pra ela agora você não tem não está com força pra fazer tal coisa então fique tranquilo segundo a minha vontade porque do segundo ano em diante do terceiro aí as coisas vão andar então fique tranquilo porque Deus está fortalecendo a irmã agora nesse exato momento Deus está dando força pra nossa irmã porque as coisas as coisas minha irmã pelo que eu vejo o Espírito Santo de Deus está me falando pastor Zéudias as coisas já estiveram mais sem a nossa irmã já teve dias que ela não conseguia saber como se diz é como se ela olhasse num mundo todo escuro e não viesse nenhuma luz não olhasse para um céu que não tivesse uma estrela mas Deus agora está te dando uma direção para a sua vida minha irmã busque de Deus creia nessa palavra porque a senhora ainda vai colher muito fruto vai plantar e vai ter vinhas maravilhosas o que é vinha? plantar vinha a vinha na palavra de Deus diz que é o que? é nosso ministério que é aquilo que Deus nos entregar nas nossas mãos nós vamos semear e vamos ter muito a colher pastor Zéudias é isso que Deus está falando com a nossa irmã nessa noite pastor Edilto agora são exatamente 23 horas com 3 minutos são muitas pessoas se nós não andarmos um pouquinho rápido nós iremos ficar muitas pessoas ainda para amanhã missionária Alaide Guimarães ela também quer ouvir uma palavra diretamente do coração de Deus para o coração dela pastor Edilto e aqui pastor Zéudias 30 e 37 então diz assim para nossa irmã sim Sanequiribe rei da Zíria se retirou e foi e voltou e ficou em Ninive então pastor Zéudias aqui está dizendo que o inimigo ele bate em retirada porque aqui a palavra de Deus está dizendo que o rei da Zíria que o rei da Zíria se retirou quando estava aquela batalha porque ele perdeu então minha irmã a senhora para ficar tranquilo que todos os inimigos eles estão batendo em retirada eu tenho certeza pastor Zéudias a nossa irmã Alaide ela tem buscado de Deus e Deus está colocando todos os inimigos da nossa irmã por terra porque eu tenho certeza absoluta que no 38 disse sucedeu que estando ele prostrado na casa de Nisroque o seu Deus Andralaque e Sarazer seus filhos o feriram a espada louvado seja Deus aqui pastor Zéudias veja que quando ele perdeu a batalha e voltou aquele rei ele foi o que? ele foi morto pelo seu próprio filho então é isso Deus faz os próprios inimigos nossos matar os outros e nos dar vitória pastor Zéudias muito bem quando são exatamente 23 horas com 5 minutos pastor Edilton nosso irmão é William Silva ele diz ore por mim meu querido porque eu tenho um grupo no WhatsApp um grupo também de oração nós estaremos orando por ti em nome de Jesus quero agradecer nosso irmão evangelista Wester São Leão ele diz assim a paz do Senhor meus nobres pastores que Deus vos abençoe que Deus abençoe a vida do irmão aí o seu ministério em um nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré quero agradecer todos aqui que estão enviando mensagem nosso irmão Sidney Quintana que Deus te abençoe que Deus te abençoe enfim todos que estão aqui interagindo conosco nossa irmã Sueli diz assim que Deus abençoe a cada um em um nome de Jesus Cristo nosso irmão Wilton Vasconcelo diz assim Deus é tremendo esta palavra é muito boa precisava ou glória a Deus tremendo né até porque meus amados aqui quem fala é o nosso Deus nós não preparamos palavra nós ficamos preparando o que nós vamos falar mas nós aqui deixamos na direção de Deus e é ele que está na direção desta programação nossa irmã Marisette de Lima ela diz assim peço oração por Jean Kleber Bezerra nós estaremos orando por ti no final desta programação e apresentando a vida do Jean Kleber nossa irmã Maria Alva ela diz olá boa noite Deus abençoe nossa irmã Maria Alva em nome Marinalva né perdão nossa irmã Marinalva Albuquerque que Deus abençoe em nome de Jesus nosso irmão Wilton ele agradece pela palavra louvado seja Deus nossa irmã Katia Rios ela diz a paz do Senhor Deus abençoe nossa irmã Katia Rios em nome de Jesus Cristo nossa irmã Lucy Souza ela diz assim pastores precisas de muita oração pois sou muito perseguido em meu emprego mas Jesus que me dá sempre o livramento nós estaremos orando por ti nossa irmã Lucy Souza no final desta programação e eu tenho certeza que Deus ele vai te dar vitória através desta oração porque quem vai abençoar quem vai te honrar e quem está te honrando é o nosso Deus na sua vida nossa irmã Katia Rios ela diz assim boa noite pastores que Deus continue abençoando vocês amém que Deus abençoe nossa irmã Katia Rios que está assistindo lá no Rio de Janeiro ela diz assim preciso de uma palavra nesta noite para mim e ela segue dizendo peço oração para o meu cunhado o nome dele é Manuel nós estaremos orando por ele sim nossa irmã Katia Rios no final desta programação pastor Edilton uma palavra para nossa irmã Katia Rios ela que está ouvindo lá no Rio de Janeiro pastor Edilton Glória a Deus é isso mesmo pastor Zé Odias eu abri a minha bíblia aqui e eu olhei um versículo e sabe o que o Espírito Santo de Deus falou para mim pastor Zé Odias essa palavra é para Katia Rios e eu estou aqui eu fiquei dando risada porque quando eu abri aqui pastor Zé Odias quando saiu essa palavra parece uma coisa é incrível quando saiu essa palavra essa palavra é para nossa irmã Katia Rios eu falei meu Deus mas então até então pastor Zé Odias nada ela não tinha ainda mandado aqui a sua participação mas Deus já tinha dado a palavra vê o que o Espírito Santo de Deus nós não sabíamos nem onde estava nossa irmã Katia Rios se ela hoje ia estar conosco mas Deus já tinha dado a palavra que se encontra aqui em Isaías capítulo de número 40 versículo de número 10 quando diz assim preste bem atenção eis que o Senhor Jeová virá como forte e o seu braço dominará eis que o seu galardão vem com ele e o seu salário diante da sua face pastor Zé Odias Deus está dizendo para nossa irmã que o Senhor que o Senhor virá como forte e o seu braço dominará então minha irmã tudo que está acontecendo ele virá forte ele está agindo fortemente na sua vida e o braço de Deus vai dominar e o seu galardão que é o seu troféu a palavra de Deus diz vem com ele ele vai trazer nas suas mãos olha pastor Zé Odias tem uma coisa mais maravilhosa do que isso e o seu salário louvado seja Deus minha irmã aqui Deus está dizendo o seu salário você tem algo aí que Deus vai te entregar material eu estou vendo aqui pastor Zé Odias diante da sua face ele vai trazer o seu troféu e o seu salário virá diante de ti minha irmã é tremendo você vai ter um salário e ainda o troféu maravilhoso segura essa palavra minha irmã nessa noite em nome do Senhor Jesus Cristo muito bem o relógio marcando 23 horas com mais 11 minutos programação é tempo de fazer missão no seu rádio transmitindo bênçãos de Deus para a sua vida nossa irmã Sueli ela está dizendo aqui que a nossa irmã Raimunda ela está despachada do médico quer dizer desenganada do médico mas eu tenho fé pastor que ela vai ser curada em nome de Jesus só confirmação Deus me mostrou ela em pé no meio de nós ela vai operar amanhã ore por ela nós estaremos orando por ela sim nossa irmã Sueli em nome de Jesus ela diz também assim segue dizendo eu agradeço e louvo a Deus pela vida de vocês que Deus abençoe nossa irmã Sueli é lá de Brasília Brasília Distrito Federal nossa irmã Carolin Alves Carolin Alves ela diz padre do Senhor pastor ore pela minha família nós estaremos orando pela sua família irmã Carolin em nome de Jesus no final desta programação daqui a pouquinho logo mais no final desta programação você já vai preparando uma garrafa com água nós estaremos orando em seu favor e Deus vai estar abençoando todos vocês que estão enfermos você que está com câncer você que está desenganado da medicina você que está com tuberculose com AIDS seja qual for a enfermidade nós estaremos orando aqui nosso Deus Ele vai estar operando na sua vida e hoje logo pela manhã que é o horário do Mato Grosso do Sul nós estaremos na igreja a partir do horário das 5 horas da manhã estamos não estamos aqui tocando trombeta dizendo que somos melhores que somos melhores oradores do mundo do Brasil porque não dizer alguém pode falar assim não o melhor aqui é o Senhor Jesus que está na nossa vida agora a partir do momento que o Senhor Jesus sair da nossa vida aí meu amigo já era já era pastor Edilton então nós estamos aqui representando o Senhor Jesus o Evangelho do Senhor Jesus levando o seu coração a sua vida a sua casa aonde quer que você esteja que Deus abençoe grandiosamente a sua vida em nome de Jesus nós iremos a uma bela faixa musical e já já nós voltamos com mais programa é tempo de fazer missão enquanto isso você vai compartilhando você vai curtindo você vai convidando seus amigos aí para ouvir esta programação assistir esta programação e Deus vai estar abençoando grandiosamente a sua vida quando são 23 horas com mais 14 minutos está sofrendo mas também está aprendendo né está machucando mas também está te ensinando então toda promessa tem seu tempo de espera mas Deus já decretou vitória nessa guerra fica tranquilo não te desespera se foi Deus que prometeu a promessa está de pé somente espera mantenha calma não perca fé se tem joelhos no chão não existe inimigo que consiga estar em pé ficar tranquilo ficar tranquilo tempestades e bonanças não temo mais som das ventas o que pra mim é impossível pra Deus é só questão de tempo o mar é grande eu sou pequeno mas Deus não vai me abandonar isso é história pra eu viver experiências pra contar isso é Jesus a me mudar está sofrendo mas também está aprendendo né está machucando mas também está te ensinando então toda promessa tem seu tempo de espera mas Deus já decretou vitória nessa guerra fica tranquilo não te desespera se foi Deus que prometeu a promessa está de pé somente espera mantenha calma não perca fé se tem joelhos no chão não existe inimigo que consiga estar em pé fica tranquilo eu estou providenciando um sorriso pra aquela noite que você passou abrindo esse gemido vai ser substituído por um hino de vitória não ceda agora não se limite apenas ao teu sofrimento eu sei exatamente o que estou fazendo por mais que você hoje não esteja entendendo o segredo é confiar o segredo é descansar tem um sorriso te esperando quando esse dia arraiar o segredo é confiar o segredo é descansar tem um sorriso te esperando quando esse dia arraiar está sofrendo mas também está aprendendo né está machucando mas também está te ensinando então toda promessa tem seu tempo de espera mas Deus já decretou vitória dessa guerra fica tranquilo não te desespera se foi Deus que prometeu a promessa está de pé somente espera mantenha calma não perca fé se tem joelhos no chão não existe inimigo que consiga estar em pé ficar tranquilo eu estou providenciando um sorriso pra aquela noite que você passou a fim esse gemido vai ser substituído por um hino de vitória não cega agora não se limite apenas ao teu sofrimento eu sei exatamente o que estou fazendo o segredo é confiar o segredo é descansar tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar o segredo é confiar o segredo é descansar tem um sorriso tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar estamos apresentando o programa é tempo de fazer missão é hoje tem um sorriso de fazer missão 23 horas e 20 minutos muito bem relógio marcando 23 horas com mais 20 minutos esta é a programação é tempo de fazer missão no seu rádio transmitindo as bênçãos de Deus para a sua vida nossa irmã Tiana ela diz ela pede oração aqui para José José Ribanar e Jonara Pinheiro nós estaremos orando por estas pessoas no final desta programação pastor Edilton Cândido é isso mesmo pastor José Odias que Deus abençoe os nossos ouvintes que estão aí nos assistindo louvado seja Deus nós falamos ouvintes porque estamos acostumados com o rádio a todos que estão assistindo a esta live através do facebook pastor José Odias que Deus abençoe a todos e eu tenho certeza absoluta que Deus ele é tremendo e eu quero dizer pastor José Odias aqui para a nossa irmã que nós estaremos orando pela nossa irmã que vai passar por esta cirurgia delicada e Deus vai fazer a obra pastor José Odias quantas pessoas estão sendo atingidas por obras malignas mas Deus ele vai fazer a obra eu creio que Deus vai fazer um grande milagre na vida da nossa irmã eu tenho certeza absoluta disso pastor José Odias porque nosso Deus é quem nos fez perfeitos nosso Deus Deus é quem cura quem restaura quem salva mas eu quero dizer louvado seja Deus que nós temos que estar na presença de Deus com a nossa vida pastor José Odias porque louvado seja Deus Jesus ele está voltando e de repente ele pode voltar para nós meio mais breve né pastor José Odias então eu quero dizer para os nossos irmãos que Deus ele é maravilhoso o que nós estamos procurando a palavra de Deus ela enfática em dizer pastor José Odias eu estava vendo aqui agora eu parei um pouquinho para me meditar aqui no salmo de número 55 quando diz bem assim a palavra de Deus todo povo é convidado a procurar a salvação essa bíblia sagrada a palavra de Deus pastor José Odias nosso Deus ele cura ele salva ele faz tudo mas o importante é que essa bússola ela nos guia para a salvação da nossa alma para a salvação dos nossos amigos dos nossos parentes nós temos que pregar a palavra de Deus para que eles venham a ser salvos a salvação é individual mas nós estamos aqui procurando aleitar o povo de Deus pastor José Odias o povo da terra a população mundial que Jesus está voltando que Jesus está às portas é ontem ali na igreja quando me deu aquela palavra ali em Romanos louvado seja Deus estava lembrando aquela palavra quem nos separará do amor de Deus gente é tremendo o que nos pode separar do amor de Deus eu tenho certeza que muitas coisas podem nos separar da presença de Deus mas a salvação quero dizer para os nossos irmãos nessa noite para a nossa irmã que vai fazer essa cirurgia eu quero dizer que Deus cura e Deus restaura mas minha irmã também nós temos que estar com a nossa vida preparada pastor José Odias para Jesus nos receber ali no céu porque amados irmãos aqui no mundo é cheio de aflição e ninguém quer partir daqui pastor José Odias mas quando chegar a partir daqui chegar lá no céu não vai querer voltar mais porque lá é lá é muito gostoso lá é uma maravilha eu não estive lá ainda mas com certeza eu estou batalhando para mim e para lá pastor José Odias é para lá que eu quero ir em nome do Senhor Jesus Cristo e te convido a você que está nos assistindo nessa noite vamos conosco nessa viagem nós estamos embarcados amados irmãos na locomotiva da chama missionária rumo aos céus então eu quero deixar um convite para você vamos embarcar nesse evangelho na palavra vive e eficaz e enfate quem dizer sobre a salvação aquele sacrifício perfeito que Jesus fez ali na cruz do calvário para nos levar a isso a nossa salvação da nossa alma a salvação da nossa alma que é importante quando os discípulos foram mandados a fazer aquela missão Jesus permitiu a eles ali chegou e falou mestre mas demônios cairiam do céu como raios e muitos foram curados nós colocavamos as mãos sobre os enfermos eles eram sarados em nome do Senhor Jesus tudo isso foi permitido a eles ele disse olha atentai para que o nome de vocês estejam escrito no livro da vida naquele dia amados irmãos o que Jesus disse para aqueles para os seus discípulos a salvação ele foi enfático em dizer ali a palavra de Deus que a salvação é o que nós temos temos que buscar nós não temos que estarmos preocupados com outras coisas anunciar a nossa salvação então quero dizer para os nossos irmãos que Deus está no controle de tudo e nós estamos aqui orando por todos os nossos irmãos que aqui participaram conosco nessa noite daqui a pouco nós vamos fazer uma grande corrente de oração então você já vai se preparando copo com água peça de roupa carteira de trabalho currículo e enfim aquilo que os seus pedidos porque daqui a pouco nós iremos aqui orar pela família por todos os nossos irmãos que estão nesta programação juntamente conosco é maravilhoso Deus é tremendo amados irmãos e eu quero deixar aqui o endereço da nossa igreja pentecostal chama o missionário aqui no coronel antunino para que você esteja conosco ainda essa semana na quarta-feira onde nós estaremos ali pregando a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo o endereço é muito fácil é Rua Nacional número 100 esquina com Avenida Norte na região norte de Campo Grande aqui no Mato Grosso do Sul uma quadra da antena do canal do Boi e também uma quadra ali da Escola Joelina de Almeida Xavier venha conosco nesta quarta-feira onde nós estaremos ali em nome do Senhor Jesus Cristo para que você venha receber as bênçãos de Deus na sua vida na vida da sua família em nome de Jesus Cristo então é isso você que está nos assistindo quero também deixar para você aqui o número do nosso WhatsApp para que você venha mandar as suas interagir conosco mandar a sua mensagem para que nós os seus pedidos de orações para que nós venhamos orar por todos aqueles que estão aí nos assistindo e os seus familiares você que está precisando de algo tremendo de Deus um pedido de oração então nós estaremos orando eu quero agradecer a todos aí que nos mandaram as suas mensagens aqui através desta programação muitas pessoas agradecendo a Deus pelas maravilhas que tem feito na vida deles e você também que hoje de repente é uma data especial está de aniversário quero dizer para você parabéns que Deus abençoe te dê muitos anos de vida e também talvez você está internado que Deus te dê saúde para os seus familiares e enfim é isso que Deus quer de todos nós eu quero dizer para você amados irmãos que eu estava aqui falando sobre este salmo 55 quando diz assim ó o primeiro versículo a vós todos os que tendes sede vinde as águas e vós que são que não tendes dinheiro vinde compra e comei sim vinde e compra e sem dinheiro e sem preço vinho vinho e leite pastor Zé Dias é uma palavra tremenda eu quero dizer para os nossos irmãos nessa noite que a palavra de Deus a salvação ela é dessa maneira não precisa ter dinheiro não precisa ter nada só ter fé e buscar de Deus que vamos conseguirmos alcançar a nossa salvação mas para isso temos que buscar de Deus estar todos os dias na presença de Deus para que nós venhamos alcançar porque ele diz assim vende e compra sem dinheiro não precisa ter dinheiro então é isso amados irmãos que nós temos que buscar de Deus todos os dias ele está dizendo que a salvação Jesus já pagou um alto preço derramando seu sangue ali na cruz do calvário para que nós venhamos alcançar a nossa salvação então nós temos que estar com os nossos ouvidos atentos na palavra de Deus buscando do Senhor todos os dias aprendendo para que acrescentarmos a nossa fé para nós alcançarmos a nossa salvação pastor Zé Dias muito bem o relógio marcando 23 horas com mais 29 minutos após este anúncio este momento que nós vamos ter aqui para divulgarmos as atividades da igreja chama missionária nós entraremos no cantinho da reflexão vamos então muita atenção a este importante comunicado a igreja pentecostal chama missionária sede nacional promove durante este mês de novembro a décima quarta convenção com o tema diga ao povo que marche nos dias 15 16 17 18 e 19 de novembro vem aí a décima quarta convenção do ministério chama missionária preletores convidados dia 15 pastor agnaldo alves dia 16 pastor jonatas soares dia 17 pastor wagner pedroso dia 18 pastor jani edson barroso e dia 19 pastor valdinei da cidade de cuia bar mato grosso a presença marcante de cantores adorando a deus dentre eles a dupla de cantores maurizan e ribeiro estarão adorando ao nome do senhor jesus nesta importantíssima festa neste grande conclave espiritual dupla de cantores mariusan e ribeiro você é o nosso convidado especial venha conosco neste endereço anote é isso mesmo povo de deus o endereço é muito fácil é na rua beirute número setecentos e vinte e cinco bem no coração do bairro santo amaro esquina com a rua iocoama a cinco minutos do terminal de ônibus general rua beirute número setecentos e vinte e cinco esquina com iocoama no coração do bairro santo amaro a cinco minutos do terminal de ônibus é julho de castilho é isso mesmo pastor zeudias essa festividade vai ser tremendo deus vai operar tremendamente pastor zeudias porque eu vejo uma fúria muito grande o inimigo ele não gosta pastor zeudias de festividade quando almas vão se render aos pés do nosso deus o inimigo ele tem trabalhado incessantemente mas ele é um derrotado em nome do senhor jesus christ vai ser tremendo o que deus vai fazer nesses dias pastor zeudias nos dias quinze dezesseis dezessete dezoito e dezenove desse mês vindou eu tenho certeza absoluta que deus vai fazer algo tremendo porque amados irmãos o que deus tem a promessa que ele tem para essa festividade só você estando lá para ver o que deus vai fazer nesta festa porque amados irmãos vem pessoas de todos os lugares do mato grusso do sul do brasil e eu tenho certeza que também virá pessoas de outros países pastor zeudias que vão estar aqui pela nossa capital morena onde vai ser um grande mover do espírito santo pessoas sendo curadas sendo restauradas pessoas tendo os seus ministérios renovados e deus batizando com pessoas sendo batizadas com o espírito santo pastor zeudias deus vai fazer coisas tremendo ali nessa festividade eu tenho certeza absoluta eu creio que deus vai fazer isso é vai ser a primeira festividade que eu vou estar participando aí pela igreja pentecostal chamo missionária mas eu fico agradecida ao nosso deus porque deus ele sabe de todas as coisas nós temos que estar feliz com deus porque deus a chama missionária é uma grande locomotiva é quando estão crescendo todos os dias louvado seja deus e o inimigo ele com certeza pastor zeudias ele está de olho mas ele vai ser atropelado com é a nossa locomotiva veja aí pastor zeudias então é isso locomotiva está passando não perca não perca a sua vaga de repente você é deixa é a vaga da locomotiva pastor zeudias mas o nosso deus ele é tremendo e eu tenho certeza se você cochilar você vai perder a oportunidade de entrar aí nessa locomotiva onde nós estamos em uma viagem tremenda rumo aos céus a igreja pentecostal chamo missionária é uma grande família onde pessoas amigos companheiros nós estamos aí orando por todos e eu tenho certeza absoluta que deus vai fazer algo tremendo na vida dos nossos irmãos é é uma uma coisa tremendo que deus tem feito assim na vida das pessoas é um ministério onde tem acolhido aqueles que estão feridos soldados machucados feridos que vem de uma grande é luta eu quero dizer assim né pastor zeudias uma batalha terrível mas deus ele tem honrado todos os nossos irmãos e esse ministério onde nós temos aí muitas pessoas que estão sendo acolhidas porque deus é maravilhoso então fica aqui o nosso convite a todos vocês que venham conosco nesta festividade os dias 15 16 17 18 e 19 deste mês vindouro onde está ali trabalhando duro bispo josuel de oliveira todos os obreiros ali da sede juntamente com seus familiares bispos seus familiares e os obreiros familiares trabalhando duro e eu tenho certeza que deus está no controle e amanhã estaremos por lá né pastor zeudias em nome do senhor jesus e chegando de lá da sede estaremos em nome do senhor jesus aqui novamente para levar até você a palavra de deus pastor zeudias muito bem quando são exatamente 23 horas com 37 minutos esta dupla de cantores mario zan ribeiro estarão adorando a deus nesta grande festividade pastor edilton meu amigo meu irmão vim aqui pra lhe dizer sou portador de um recado que mandaram pra você alguém que se preocupa com a sua situação esse alguém lhe ama tanto quer enxugar o seu pranto o senhor da salvação não conheço seus problemas porém ele tudo sabe na porta do seu coração ele bate você não abre por isso eu estou aqui meu Deus do céu pastor edito vai ser lindo vai ser maravilhoso nesta grande festividade 14ª convenção do ministério chama missionária pastor edilton sem dúvida nenhuma pastor zeudias é tremendo é tremendo é tremendo o que deus vai fazer isso aí é só uma palhinha pastor zeudias para o que vai acontecer ali nos dias 15 16, 17 e 18 e 19 isso é só uma palhinha do que vai acontecer pastor zeudias vai ser tremendo isso aí vai ser só o começo vai ser tremendo e o espírito santo de deus vai abalar pastor zeudias as estruturas do mal em nome do senhor jesus o senhor está aqui para mudar a sua vida dar um fim no sofrimento e curar todas as feridas muito bem o relógio marcando 23 horas com maios 39 minutos esta é a programação é tempo de fazer missão transmitindo as bênçãos de deus para a sua vida que tu tu eres senhor amado que tu estamos amado estás amado eu vivo o teu nome teu nome Jesus teu nome é força É a pluridão de vida Que serenosa a sua vida Que serenosa a sua vida Muito bem, o relógio marcando 23 horas com mais 41 minutos Vamos nos preparando para o cantinho da reflexão Você que vai ouvir uma palavra de Deus para o seu coração Pegue a sua Bíblia e já aproxime do seu aparelho Do qual você está assistindo esta transmissão E ouça com muita atenção A palavra de Deus para o seu coração 23 horas e 41 minutos Deus sempre nos fala quando realmente queremos ouvir Cantinho da reflexão Música É isso mesmo, pastor Zé Odias Vamos aqui hoje refletirmos Vamos ler a palavra de Deus Vamos ver aqui a multiplicação dos pães e dos peixes Aqui, pastor Zé Odias O que eu quero aqui passar para os nossos irmãos nessa noite É uma reflexão sobre algo assim tremendo O que acontece Que está localizada em João Capítulo de número 6 Louvado seja Deus Amados irmãos A palavra de Deus Ela renova todos os dias Então nós vamos hoje aqui Meditarmos nessa palavra de Deus Hoje Que é em João Capítulo de número 6 Louvado seja Deus Que diz assim a palavra de Deus Pois Depois disso Partiu Jesus para Outro lado do mar da Galileia Que é o de Tiberides E grande multidão O seguia Porque Viu os sinais Que operava Sobre os enfermos Jesus subiu ao monte E assentou ali Com Com os seus discípulos E a Páscoa E a Páscoa E a festa dos judeus Estavam próximos Louvado seja Deus Então amados irmãos O Deus está dizendo Aqui Para nós Nessa noite O que Deus Jesus Ele estava Naqueles dias Eu quero dizer para os irmãos O que acontece De repente Muitas pessoas Vão ao monte Orar Buscar de Deus Mas Talvez As pessoas Saiam dali Muitas das vezes Com dúvida Vazia Mas a palavra de Deus Quando Jesus Ele foi Ali e disse Olha E conversou com os seus discípulos E desceu dali Porque Ele bem sabia Dizendo aqui No 6 Mas dizia isto Para experimentar Porque ele bem sabia Que havia de fazer Então amados irmãos Então amados irmãos Muitas das vezes Eu quero dizer Para os irmãos Quando nós vamos Ao monte Orar Louvado seja Deus Muitas pessoas Nós vamos lá Orar lá no monte E o que acontece Nós temos que ir Com um propósito Saber o que nós Queremos de Deus Um propósito Nós não podemos ir ali Por ir Né pastor Então aquela multidão Que estava ali Sentado Esperando ser alimentado Louvado seja Deus E ele perguntou O que havia Ali para vir Aquela multiplicação Para vir multiplicar Sabe O que que tem Ah tem Tem ali Dois peixinhos E cinco pães E aquela multidão Ali Aqui a Bíblia nos diz Que tem Tinha mais de cinco mil Pessoas para ser alimentado Mas eu Então o que eu quero dizer Amados irmãos Nessa noite Que nós temos que ter algo Para oferecer um propósito Porque não Não pode ser nada As coisas não podem ser Multiplicadas Do que não existe Se você não tem fé nenhuma Ela vai ter que começar Agora se você tiver Uma fé pequena Ela pode ser multiplicada E aí sim As coisas vão começar a acontecer Aqui Jesus Ele multiplicou Aqueles Dois peixinhos E cinco pães E no final Toda aquela Aquela multidão Se alimentou E sobrou ainda Doze cestos Mas por que Isso aconteceu Pastor Gerdias Porque tinha algo Para ser multiplicado Tinha algo Para oferecer Para ser multiplicado De repente Amados irmãos De repente Nós não temos nada Para oferecer a Deus Estamos vazio Ah mas Então nós não somos Filhos de Deus O pastor já está falando Que nós não temos fé Não temos Amados irmãos Nós temos que ter algo A oferecer Senhor eu estou aqui Eu me ofereço Ao Senhor Como sacrifício Para que algo Venha acontecer Nós temos que ter Um propósito O nosso propósito O maior Que eu estava dizendo Há poucos minutos Atrás É a salvação Essa Bíblia Tudo aqui A palavra de Deus Nos leva Nos mostra tudo No contexto É Deus mostrando A sua grandeza Mas sempre veja O que Deus está fazendo Afunilando Trazendo o homem Para perto dele Pastor Gerdias Nós é que nós Distanciamos de Deus Nós é que nós Viramos as costas Para Deus Ele não vira as costas Para nós Nunca Ele nos chama Pelo nome Quando muitos Por aí Falam hoje Bully Apelido Mas Deus nos chama Pelo nome Então eu quero dizer Nessa noite Nós temos que ter Algo Para que Deus Venha multiplicar A nossa vida Nós temos que ter Alguma coisa Para nós oferecer A ele Porque Se você é um empresário Um exemplo Não está na Bíblia Mas um exemplo Se você é um empresário E você Fala todos os dias Com o seu funcionário Mas ele sempre Está virando as costas Para você Virando as costas E logo logo O que vai acontecer Você vai Demitir esse funcionário Por quê? Porque ele está Te desrespeitando Está te virando As costas Mas o nosso Deus Ele não faz isso Ele fica sempre esperando Que nós Chegamos aos pés dele Arrependido E oferecermos a eles Olha eu estou pronto Para seguir o Senhor E ele vai fazer E ele vai fazer algo tremendo Porque ali Aquela multidão Se assentaram E aqui a palavra de Deus Continua dizendo Que depois Daquilo tudo Que aconteceu Ainda sobrou bastante Sobrou ainda Doze cestos de pão Então por que isso? Então Porque teve algo A oferecer Nós temos que ter Sempre algo A oferecer Para Deus Eu vejo isso aqui Jesus Ele foi ao monte Orar Porque ele sabia Que haveria Uma grande multiplicação Jesus Que era Jesus Ele ia no monte Orar Imagina nós Pastor Zéudias Tem vezes que nós Repetitamos nessa correria De que está o mundo hoje E não oramos a Deus E as coisas Que ficam mais difíceis Para acontecer Na nossa vida A fé Nós não alimentamos As pessoas Hoje não vai Na casa de Deus Para ouvir E ouvir a palavra de Deus Que é o que acrescenta A nossa fé Que a fé Ela aumenta Através de ouvir E ouvir a palavra Então Amados irmãos Nessa noite Vamos aqui Essa reflexão Nessa noite Ter algo A oferecer a Deus Ter oferecer Ao Deus Nosso Pai Para Que nós venhamos Alcançar De Deus Ser multiplicado Alguma coisa Na nossa vida Porque Também Muitas das vezes A maioria Quando Deus Nos dá algo E de repente Logo logo Estamos precisando De outra Benção de Deus Aí de repente A pessoa Começa a falar Mas aonde está Deus Que não me dá Essa benção Eu estou buscando Há muito tempo Mas a nossa memória É tão falha Que há poucos dias Atrás Nós já recebemos Uma benção Tão grande De Deus E mais Nós queremos Aquelas Nós só vemos Para a frente Não vemos O que Deus Fez lá atrás Quando Ele Nos curou De uma enfermidade Quando nos deu Um livramento De um acidente Quando Ele tocou No coração Do nosso patrão Ele nos deu Um aumento Ele Você de repente Olhou para a sua dispensa Hoje eu não tenho Só tenho arroz E feijão Chegou alguém Te abençoou Com a carne Com alguma coisa Com mantimento Te abençoou Com a coisa Que você gostaria Tanto de Naquele dia Comer Então eu quero dizer Amados irmãos Que nós esquecemos Muito das vezes Das grandezas De Deus A melhor coisa É o que? Um dia Quando nós Levantamos Colocamos os nossos Pés no chão Agradecer a Deus Por aquele dia Maravilhoso E Deus fica feliz E aí Começa a ter o que? Uma multiplicação Ele sabe que todos os dias Nós vamos agradecer a Ele Ele vai multiplicando Dias e dias Nas nossas vidas Então é isso Nós temos que ter Algo a oferecer Para Deus Para que Ele venha Multiplicar As nossas bênçãos Pastor Jesus Muito bem Relógio marcando 23 horas Com mais 52 minutos Pastor Edilton Nós estamos aí Com certeza Caminhando aí Para os momentos Finais desta programação Mas antes Porém Pastor Edilton É importante Como é tremenda Esta palavra Maravilhosa Digno de toda a aceitação Amados e queridos irmãos Como que uma pessoa Tem algo Para oferecer Se ela não tem nada Agora se você tem Jesus No seu coração Se você tem fé Você tem tudo E através dessa fé Milagres Vão acontecer Na sua vida Queridos irmãos Quando são 23 com 52 Vamos nos preparar Para nos falarmos com Deus Após partes Deste hino Nós estaremos Falando com Deus O nosso Pai O poder de um cristão Está na oração O que ora Constante Vencerá em todo o tempo A tentação O poder de um cristão Está em Jesus Pois Cristo lhe diz Ora e sempre, sempre Porque a resposta Está na oração E o inimigo Cairá vencido Cairá aos teus pés E em toda luta E em toda prova Poderás vencer Se ora a sua crente Com toda a tua mente E o teu coração As forças do mal Constante Constante Vencerá em todo o tempo A tentação O poder de um cristão Está em Jesus Eis Cristo lhe diz Ora e sempre, sempre Ora e sempre, sempre Porque a resposta Está na oração E o inimigo E o inimigo Queriam destruir-te E tua fé ferir Não mais poderá Não mais poderá Pregado Pregado Endividado Seu casamento E sua família Estão desmoronando Se sente desamparado Desanimado E só Saiba que existe Uma esperança Alguém que se importa Com você Vamos falar Vamos falar Com Deus É momento De oração Senhor nosso Deus E nosso querido E amado Mestre Celestial Deus, neste momento Nós te colocamos Diante da tua presença Para aclamar Em favor De todos os nossos ouvintes Senhor Eu apresento Senhor A vida De todos os irmãos Que mandaram Ó meu Deus Os seus nomes Aqui Para nós orarmos Através Desta programação Senhor Deus de Israel Deus Santo Deus Poderoso Em o nome De Jesus Cristo Senhor Eu apresento Ó Deus Em tuas mãos Aqui nesta noite Meu Deus A vida De todos aqueles Irmãos Ó Pai Que nós Que deixaram Seus nomes Para nós orarmos Senhor Em nome de Jesus Cristo Deus de Israel Senhor Em nome de Jesus Eu apresento Senhor A nossa irmã Diana Senhor Ela que deixou Meu Deus Vários nomes De pessoas Para nós orarmos Meu Deus Em nome de Jesus Cristo Eu creio Senhor Que são pessoas Da família São pessoas Meu Pai Que estão necessitadas Ó Deus De um milagre Necessitados Ó Deus De uma cura Necessitados Necessitados De algo especial Ó Deus Das tuas mãos E eu creio Meu Pai Eu confio Eu tenho certeza Meu Pai Que o Senhor Está ouvindo A nossa oração Aqui Meu Pai Nesta noite E já Meu Deus Faltando Apenas Dois minutinhos Para um novo dia Senhor Faltando Dois minutinhos Para o relógio Apontar Para o céu Sinalizando Já que Vai ser Meia noite Meu Deus E neste momento Nós levantamos Senhor As nossas mãos Em direção Ao céu Para aclamar Meu Deus Em favor De todos Os nossos irmãos Que estão Do outro lado Assistindo Meu Pai Esta live Esta transmissão Meu Deus Há pessoas Do outro lado Que estão frustradas Que estão Meu Deus Constrangidas Diante de tanta Situação Angustiante Pessoas com depressão Pessoas Meu Pai Que estão Com a sua vida Em estado Ó Deus Terminal Em cima De um leito De dor E um leito De uma enfermidade Senhor Aqui está Meu Pai Os nomes Das pessoas As pessoas Meu Pai Que participaram Aqui está Meu Deus O nome Das pessoas Ó Pai Que foram Meu Pai Que deixaram Ó meu Deus Através dos seus entes Queridos Deixado Aqui os seus nomes Outras pessoas Enviaram As suas fotos Meu Pai Ali no outro celular Do WhatsApp Desta programação Meu Pai Assim Meu Deus Como esta pessoa Que está ouvindo Ó meu Pai Assistindo Esta live Esta transmissão A tua presença Senhor Seja real Meu Pai Nesta casa Neste lar Nesta família Meu Pai Esta pessoa Que está em busca Meu Pai De um milagre Esta pessoa Meu Pai Que já bateu Em tantas as portas E as portas Meu Pai Foram fechadas Na sua cara Foram fechadas Meu Pai Diante dos seus rostos Meu Deus Mas em nome de Jesus A porta que o Senhor abre A porta que o Senhor abre Meu Deus Em direção Em favor desta pessoa Em favor desta família Homem nenhum Pode fechar O inimigo Pode se levantar O inferno Pode se levantar Mas ele Não vai conseguir Fechar Oh Espírito Santo De Deus Espírito Santo Da verdade Neste momento Senhor Interceda Em favor das pessoas Que estão internadas No hospital Meu Deus Eu apresento também Meu Deus A nossa irmã Raimunda Meu Deus Ela que será Submetida Meu Pai Ao meu Deus Um procedimento cirúrgico Já meu Deus Neste dia De hoje Nesta terça-feira Ah meu Deus Eu sei Quanta tristeza Quanta apreensão Quanta angústia Meu Pai Às vezes a pessoa Se sente frustrada Meu Deus Meu Deus Maravilhoso Porque já fez De todos os tratamentos Todas as maneiras Exames Mas oh Pai A enfermidade Não é Oh meu Deus Aparece Diante dos exames Ela não aparece Meu Deus Diante Oh meu Pai Diante dos exames Diante da ultrassom Diante Meu Deus Do raio X Porque é uma Enfermidade espiritual Ó Espírito das trevas Espírito que está Consumindo Oh meu Deus A saúde Desta mulher Que está consumindo Meu Deus A saúde Deste homem Meu Deus Em nome de Jesus Cristo Eu repreendo Você agora Na autoridade Do nome Do Senhor Jesus Sai mão negra Das trevas Que está sufocando Este homem O pulmão Deste homem Mão negra Das trevas Que está Oh meu Deus Apertando o útero Desta mulher Agora Sai daí Satanás Sai daí Em nome de Jesus Obra das trevas De feitiçaria De macumbaria De bruxaria Que foi feita Meu Deus Contra este lar Contra a Senhor Esta família Oh meu Deus E neste momento Esta família Está destruída Marido Para um lado Esposa Para o outro Filhos Meu pai Oh meu pai Desunidos Filhos Para um lado Filhos Para o outro Não sabe Para que lado Fica Se com o pai Ou com a mãe Em nome de Jesus Obra das trevas Sai daí Agora Sai daí Em nome de Jesus Sai daí Em nome de Jesus É uma autoridade É na autoridade Do nome de Jesus Do nome Que tudo pode No nome Meu Deus Que na tua palavra Diz aos filipenses Capítulo 2 Verso de número 10 Para que o nome De Jesus Se dobre os joelhos Dos que estão Na terra E debaixo da terra E toda língua Confesse Que Jesus Cristo É o Senhor Para a glória De Deus De Deus Pai Senhor Liberta este homem Meu Deus Que atende Pelo nome De João Ó Deus Estes homens Estes homens Também Meu Deus Que já investiram Em clínicas Em clínicas de internações Meu Deus Meu Pai Mas o Senhor Ele ingere Ele não Ele não reconhece Mais ele mesmo Ele comete Meu Deus Situações Nada Senhor Consagra Consagra Senhor Este copo Com água Consagra Meu Deus Com a tua unção Consagra Este H2O Meu Pai Na unção Na graça Na virtude Do teu Santo Espírito Aqui nesta noite Em nome De Jesus Cristo Quando este homem Quando esta mulher Ingerir Meu Pai Desta água Ela vai ingerir Meu Pai Do milagre E o câncer Não vai mais Prevalecer Sobre o corpo Desta mulher E a AIDS Meu Deus Não vai mais Prevalecer Sobre o corpo Deste homem Desta mulher O tumor canceroso Vai ter que sair Deste corpo Este Oh meu Deus O tumor canceroso Que está Oh meu Deus No cérebro Alojado No cérebro Desta mulher Meu Pai Que está Meu Deus Agora neste exato momento Internada no hospital O médico já diz Olha Não tem mais o que fazer Nós iremos Fazer uma cirurgia Para arrancar Este tumor Este câncer Que já está Alojando Tomando Oh meu Deus Grande parte Do cérebro Desta mulher Mas meu Deus O Senhor Chegou primeiro Antes mesmo Meu Deus Que a medicina Ou levasse E os médicos Levassem Para meu Deus O centro cirúrgico O Senhor Chegou primeiro O Senhor Envia agora Meu Pai Eu peço Que o Senhor Envie agora O teu anjo Oh meu Deus Envie agora Eu vejo o Senhor Este anjo Descendo Oh meu Deus Este anjo Descendo Meu Deus Com a bandeja De ouro Em suas mãos Meu Deus Este anjo Descendo Meu Deus Com um bisturim Divino E esta mulher Meu Pai Agora está Meu Deus Na base De calmantes De remédios Meu Pai Oh meu Pai Para acalmar Os nervos Para acalmar Meu Deus A dor Oh meu Deus Esta mulher Que está tomando Meu Deus Morfina Cortisona Meu Deus Em nome de Jesus Esta mulher Meu Deus Que está ali A base De remédios Fortíssimos De tarja preta Meu Deus Para ela poder Meu Deus Não sentir mais dor Mas o Senhor Envia agora O teu anjo Eu vejo o Senhor O anjo do Senhor Descendo Agora Meu Deus Indo em direção Meu Pai A este Esta UTI Onde está Meu Deus Esta mulher Ali internada Meu Deus Os familiares Já abandonaram Os familiares Já viraram as costas Porque a medicina A junta médica Falou Olha Não tem mais jeito Não há mais solução Nós iremos fazer Uma Uma cirurgia Mas é muito arriscado Já vai Já vai Já vai Acostumando Com a perca dela Porque ela vai morrer Porque Meu Deus Eles disseram Para a família Que meu Deus Esta cirurgia É de grande risco Se ela levantar Se ela retornar Com vida Meu Deus Daquele procedimento Cirúrgico Daquela sala De cirurgia É porque O Senhor é Deus Então o Senhor Chegou primeiro Aleluia Eu vejo o anjo Do Senhor Entrando Meu Deus Nesta UTI Meu Deus O Senhor Permitindo Meu Deus Este anjo Entrando O grande Clarão Surgindo Meu Deus Nesta UTI E o anjo Do Senhor Chegando Meu Deus E fazendo A cirurgia Ó meu Deus Eu vejo O Senhor Fazendo milagre Eu creio Meu Deus Que vai haver Milagre Eu creio Meu Pai Que vai haver Testemunho Em nome De Jesus Cristo Consagra mesmo Meu Pai Com a Tua unção Consagra Senhor Com a Tua graça Consagra Meu Deus Em nome De Jesus Cristo Aqui nesta noite Eu confio Meu Deus No Teu poder Aqui nesta noite Para a glória Do Teu santo nome Em nome De Jesus Sim meu Deus E meu Pai Senhor Deus Nós Te agradecemos Nesta noite Por esta grande Oportunidade Meu Deus Onde nós estamos Aqui Para louvar O Seu nome Nesta grande Corrente De oração Veja Senhor O Seu povo Unido Orando Buscando O Senhor Clamando Pelos Seus Familiares Senhor Senhor Em nome De Jesus Cristo Pai Alcança Senhor Todos Os Teus Servos Na face Da terra Ali no exterior Senhor Os missionários Os expedicionários Que estão Levando A Sua palavra Senhor Senhor Deus Muito obrigado Meu Deus Por este dia De hoje Pela nossa Saúde Pelas vitórias Que o Senhor Tem nos dado Meu Deus Em nome De Jesus Nós estamos Aqui Para Te agradecer Nesta noite Também Senhor Porque o Senhor Tem feito Grandes obras Na vida Dos nossos irmãos Eu tenho certeza Que pessoas Já receberam Bênção Senhor Aqui Nesta noite Haverá Testemunho Do Teu nome Porque aqui Quem faz a obra É o Senhor Por isso Meu Deus Nós Te glorificamos Nós adoramos Ao Senhor Na Sua santidade Maravilhosa Onde portas De emprego Serão abertas As pessoas Meu Deus O Brasil O mundo Está passando Senhor Por um ajuste Mundial Senhor Onde o povo Tem sido oprimido Onde o povo Tem sido Senhor Jogado Senhor Em todos os lugares Meu Deus Mas o Senhor Sabe de tudo Senhor O Senhor Conhece O Senhor É dono do ouro E da prata Por isso Meu Deus Estende as Suas mãos Senhor Para os pobres Necessitados Quantos estão Senhor Neste momento Sendo escravizados Por obras malignas Por vícios Aqueles que estão Presos Senhor Em nome de Jesus Senhor Entra com providência Na vida deles Os velhinhos Os velhinhos Para este homem Para este homem Desta mulher Desta pessoa Que perdeu O seu emprego Senhor Em nome de Jesus Prepara o novo emprego Para este homem Para esta mulher Meu Deus Em nome de Jesus Quantas pessoas Estão preocupadas Porque está chegando O final do ano E eles estão Com notas baixas Na escola Meu Deus Em nome de Jesus Vai tocando Senhor Nessas crianças Façam a grande obra Meu Deus Em nome de Jesus Nós estamos ali Senhor Com a programação Da nossa festividade Nos dias 15, 16, 17, 18 e 19 Nós pedimos ao Senhor Que façam a grande obra O Senhor tem visto Meu Deus O que tem acontecido Aqui na face da terra Por isso nós pedimos ao Senhor Meu Deus Que estende as suas mãos Nos dê força Porque o Senhor É o nosso Deus Que nos aprova Aqui Senhor Na face da terra Para levar a sua palavra Por isso Meu Deus Estende as suas mãos Nós estamos aqui Senhor Feliz com o Senhor E nós te agradecemos Nós louvamos ao teu nome Porque o Senhor É o Deus Que faz Meu Deus Em nome de Jesus Que todos os nossos ouvintes Desta programação E todos aqueles Na face da terra Pai Que for fazer cirurgia Nesse dia de hoje Que o Senhor Seja um médico Que o Senhor Coloca as mãos Senhor E faça uma grande obra Para honra e glória Do nome do Senhor Jesus Amém E graças a Deus Glória a Deus É isso mesmo Povo de Deus Todos vocês que oraram Conosco A partir deste momento Participe desta água Que foi Ungida pelas mãos Do nosso Deus Todo-Poderoso Participe Deste remédio Poderoso Conto todo tipo De enfermidade Nesta noite Participe Seja curado Em nome Do Senhor Jesus Viva Viva a água da vida Viva a água da vida Amor em língua Não vi O sol em mim Encontrarás Viva dessa água Prestarás Tuas feridas Que nunca, nunca mais Se te terás Muito bem, o relógio Marcando, são exatamente meia-noite Com mais Quatorze minutos Esta programação é tempo de fazer emissão No seu rádio Nós já estamos chegando aos momentos finais Desta programação, pastor Edilton Só nos resta nos agradecer A todos os irmãos e irmãs Que estiveram conosco É você que curtiu, você que compartilhou Esta programação Que Deus abençoe, continue com a gente Amanhã nós estaremos de volta Neste mesmo horário E também através desta mesma página Fique com a gente Deus estará te abençoando Em nome de Jesus Nós vamos ficando por aqui Queridos irmãos Daqui a pouquinho Nós estaremos já na igreja Hoje, daqui a pouco Dentro de algumas horas Nós estaremos orando Em favor de todos vocês Que participaram Você que curtiu Você que compartilhou Esta programação Olha, Deus vai estar te abençoando Visitando você Enquanto você estiver dormindo Em nome de Jesus Amanhã, então Melhor dizendo Hoje, terça-feira Nós estaremos de volta A partir do horário Das 22 horas Você tem um encontro Marcado com Deus Juntamente aqui conosco Aqui nesta página Igreja Pentecostal Chama Missionária Bairro Coronel Tonino Como também A página Programa É Tempo de Fazer Missão E também a página Pastor Eliseu Dias E Missionária Priscila Dias Que Deus abençoe a todos vocês Despede os seus irmãos em Cristo Eu, Pastor Eliseu Dias Pastor Edilton Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Fiquem com Deus Porque com Ele Nós estamos indo Fiquem com Deus